O Wagner pega com a mão esquerda no punho do André Ao contrário, nunca pega assim Aí ele finge que está querendo puxar para cá Ele finge que está querendo puxar Entendeu? Você não tira a perna que não passa a sua guarda Ele finge que está querendo puxar O André faz força para ficar para lá Mas continua segurando na calça O André não quer perder O Wagner está fingindo que está querendo puxar O André não quer perder Então nisso que o André faz força para trás O Wagner levanta, vai lá e pega o degarando Sem largar Sobe Assim, pega o degarando O André está segurando na calça dele E acha que vai dar base para ele defender Mas não vai Wagner sobe o seu joelho para as costas dele O seu joelho esquerdo vai subindo E o degarando funciona Porque você subiu o joelho Entenderam? Vocês estão entendendo aí? Muito bem Volta Aonde começou Nisso que aconteceu um negócio diferente Olha que gozado Quando o Wagner subiu para pegar Pegou Já foi O André recorre o braço Não Faz assim Para trás O Wagner não apavora Dá licença aqui O Wagner não apavora O Wagner vem Até aí Colheu o braço Não é? Você vê? Wagner Pega no punho dele aqui Traz para cima Traz para cima Se conseguiu Deixa ele Aí Pegou com a mão direita Pera A mão esquerda vem aqui Assim Aqui Firma as pernas dele Você traz um pouquinho para cá E levanta o cotovelo Isso é o deixe de pegar tanto Agora vejam a importância De saber essas coisas Quando o Wagner fez Faz de conta que ele não bateu Mas está aqui firme Ó Vai Aqui Vem aqui Pega atrás da minha cabeça Agora O deixe Pega isso Então o primeiro é o deixe de pegar tanto Você já pode improvisar aqui Pega isso Se você não tem segurança De fazer E você tem medo Traz a perna embaixo da mão dele Vai atrás Tenta Agora vai na mão Aí não tem problema O deixe de pegar tanto E uma avaliação de cotegarecha Então em função do degarame Ele foi recolher no braço Você vem aqui Esse golpe quase ninguém mais faz Né? Não é que não funciona É que demora para aprender Tudo bem? Pode ser Vamos estudar Quinto André Você vem aqui